Nós entregamos na Secretaria do Estado da Saúde o contrato devidamente assinado para a renovação da contratualização do Hospital Nossa Senhora Aparecida para o SUS e com um grande ganho na medida em que 90% dos contratos foram renovados com redução de valores e o Hospital Nossa Senhora Aparecida conseguiu renovar o contrato pelo mesmo valor. Então, nós consideramos assim um grande ganho porque renovar pelo mesmo valor já foi uma grande conquista. Então, está aí assegurado a manutenção dos serviços hospitalares com o sistema de saúde e referenciado 80% do SUS, como nós somos, para os 12 municípios da região.